Parque? Que nada. A diversão da família Guerra foi no treino do Corinthians. O mais legal, ver o Mickey ou ver o treino do Corinthians? Os dois. Valeu, João, obrigado. O Hélio não tem dúvida. Quase chorou ao ficar pertinho da paixão de uma vida inteira. É muito emocionante. Eu sou corintiano roxo. Emoção, paixão. Paixão pelo Timão. Para uns, diversão. Para outros, trabalho. A chance da vida. Fábio Carilli não é mais interino. É o técnico do Corinthians. Me sinto muito preparado. Foram muitos anos estudando. Muitos anos já dentro do Corinthians de saber o que é Corinthians. Então, a expectativa é enorme mesmo. Mas eu tenho certeza que com o trabalho e entendimento de todos, a gente vai ser um excelente ano. Uma coisa ele já mostrou de diferente dos colegas de profissão. Mistério. Sabe aquele joguinho que o treinador gosta de fazer antes de revelar quem vai jogar? Não espere isso de Fábio Carilli. Pelo menos nesse começo de trabalho, é sincero, hein? Inicia amanhã no primeiro tempo o Cássio, Fagner, Pedro, Balbueno e Moisés. Gabriel, Camacho e Rodriguinho, Romero, Jô e Marloni. Isso porque no segundo tempo, contra o Vasco, na estreia do torneio da Flórida, muda tudo. O time inteiro mesmo. No segundo tempo, Kaique no gol. Léo Príncipe, Wilson, Iago e Marcial, Paulo Roberto, Cristian e Guilherme, Giovanni, Kazin e Marquinhos Gabriel. Titular, reserva, ainda é cedo pra dizer. Nada definido como titular, são algumas experiências que eu vou fazer aqui nos Estados Unidos. É período pra fazer isso, pra gente fazer alguns testes, pra quando chegar lá em São Paulo, faltando 15 dias, a gente já tem algo bem definido pra trabalhar pro início do campeonato. Mas ninguém tem vaga garantida, nem se for estrela, quer ver? Vamos dizer que Drogba venha mesmo um dia, se vier, pega a camisa e joga. Não, tem que brigar com os outros, né? Esse daí é um jogador que já vai fazer 39 anos, tem que ter seus cuidados, como todos, mas é muito importante pra qualquer elenco. Macaroni!